Você já ouviu falar em portabilidade, mas talvez ainda não saiba como pode economizar trazendo sua dívida de financiamento ou empréstimo pessoal de outras agências bancárias para a Caixa Econômica, que está oferecendo juros especiais aos seus clientes. E a Caixa KID São Cristóvão promoveu o dia D da portabilidade e do empréstimo, que foi considerado um sucesso. Parabéns realmente a todo o pessoal que aproveitou. Você já viu pelo sorriso que foi um dia sensacional. Nós tivemos um sábado maravilhoso. Vamos agradecer ao pessoal que acorreu até o Caixa KID São Cristóvão e veio fazer a sua portabilidade, veio fazer o seu empréstimo consignado. A Cleo foi uma das clientes que fez essa portabilidade. Ela veio para a Caixa KID São Cristóvão. E no final, na hora de assinar o contrato, ela viu que teria uma economia de mais de 20%, um desconto de mais de R$ 150,00 por parcela. Muito boa. Gostei bastante. Segundo ela, as parcelas estavam um pouco altas. Muito alto, né? Altíssimo. Agora está bem melhor. Nossa, que nem comparação. Para nós é uma satisfação, porque são clientes de todo dia, né? E esses clientes de todo dia, a gente gostaria sempre de presenteá-los. E o nosso melhor presente é dar para eles aquilo que eles necessitam. Ou seja, uma economia maior. Já houve casos em que, somente fazendo a mudança do empréstimo que ele fez de uma outra instituição bancária para a nossa, ele já saiu ganhando. Então, isso diminui a sua prestação, diminui o valor total da dívida. É realmente, talvez seja o presente que nós poderíamos dar para os nossos clientes aqui no Caixa KID São Cristóvão. A pessoa que está em casa, quer fazer a portabilidade. Esse processo é rápido? É rápido, é sim. Do jeito que você viu aqui, do jeito que você testemunhou. Tendo a documentação em mão, não há como errar, né? Você tem condições. A Caixa checa, o sistema diz sim, pode. Pode fazer, é só autorizar e pronto, está feito. E quem pode fazer essa portabilidade? Pode fazer a portabilidade é aquele cidadão que fez um empréstimo numa outra instituição bancária, numa outra agência, numa agência de crédito e pagou um juro um pouco mais elevado. Na época, os juros estavam altos, hoje o juro baixou. Então, a Caixa resolve trazer para cá essa dívida e pronto. Você vai reduzir o nível que você pagou para um nível bem mais baixo. E claro, a pessoa precisa ter pagado no mínimo 12 parcelas para poder fazer a portabilidade para a Caixa. E aí, o correspondente Caixa Key de São Cristóvão estará à sua disposição. E aí, o correspondente Caixa Key de São Cristóvão